E durante todo o mês de fevereiro, as crianças e as educadoras da EMEI São João, do bairro oriental, participaram das vivências de verão, compartilhando experiências neste período de adaptações e readaptações. Segundo a diretora da escola, Joyce Helena Ludwig, foram muitas situações de aprendizagens, ludicidade, aventuras, momentos de integração num cenário de praia especialmente pensado e planejado para experimentar tudo o que existe de bom no verão. Entre as atividades vivenciadas estavam o banho de mangueira e balde, o passeio pelo bairro com cataventos, pintura no rosto e cabelo maluco, culinária quando as crianças fizeram seu picolé de frutas, as brincadeiras de roda, o cinema com pipoca e o plantio de mudas de árvores. Para encerrar, houve uma festa de carnaval.